Saber a análise da música, a análise harmônica é importante, é muito importante Por quê? Porque você pode transportar essa música agora Se eu quiser tocar ela em Fá menor, por exemplo, agora eu posso Porque se eu sei o campo harmônico eu vou embora Primeiro grau, aí agora o quarto grau desse tom aqui está aqui Depois eu faço um 2-5 para o primeiro grau Depois eu vou fazer um 2-5 para o napolitano que está aqui Então vai ficar aqui, 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 depois 2-5, voltei 5, comecei de novo, está vendo? Então a análise harmônica é muito útil para transporte e essa coisa toda Para você ter uma visão geral das tonalidades e tal Só que, quando a gente está falando de improvisação, de criação Só a análise harmônica não basta Eu não estou falando que é ruim, é ótimo, só que só ela não é o suficiente Então esse é que é o problema Porque às vezes, isso é uma coisa que é importante ser dito Porque se você tem um elemento faltando A coisa não funciona Você pega o carro, você tira uma peça ali e o carro não funciona Você olha por fora e ele está perfeito Só que tem uma peça faltando e é uma peça fundamental Ele simplesmente não anda Então, para você improvisar, além de você saber os acordes Além de você saber a função harmônica de cada acorde Saber analisar Você também tem que saber Você tem que conseguir ouvir os acordes Então a dica é essa aqui Vamos lá Você vai pegar os acordes E você vai cantar esses acordes Primeiro grau Depois o próximo acorde Depois, Ré meio diminuto Espera aí, eu vou fazer o seguinte Eu vou cantar tudo Vocês já sabem, os acordes não dá para ficar falando e cantando Então eu vou só cantar Vamos lá E começou de novo Isso aqui é importante Então eu vou fazer o seguinte